Olá, hoje eu quero te convidar para o Encontro W, o Exler e a Prática. Teremos a presença de vários profissionais de renome, entre eles o Dr. Laurence Weiss. Ele é Vice-Presidente de Desenvolvimento e Pesquisa Global da Pearson Clinical. Preparamos um evento com foco na prática profissional e ele vai acontecer dias 2 e 3 de junho em Curitiba. Estamos te esperando!